O fato é que a IoT vai preliminar em 2020. É a tecnologia da próxima década, começou agora, mas de fato vai fazer parte do dia a dia do mundo. Vou mostrar um pouco mais à frente do Brasil se a gente vai conseguir acompanhar essa onda, mas de fato vai ser a tecnologia que vai preliminar em 2020. A Gartner prevê também que o lar tradicional nos Estados Unidos e Europa terá mais de 500 dispositivos inteligentes até 2022. Então, na casa de um americano comum, de um europeu comum, já haverão mais de 500 dispositivos, diferentes tipos de sensores, câmeras, controles, medidores, medindo todo o lar, engerenciando e automatizando todo o lar dos europeus e dos americanos. Lá, como o Eduardo comentou, até é mais comum, já é uma tecnologia tirando o lado da conectividade, é uma tecnologia que já existe, conectividade na nuvem, obviamente, mas já é uma tecnologia, já existe, já é bastante comum em lares europeus e americanos, já é comum um americano ter um termostato, antes mesmo da Nest existir, é comum um americano ter um sensor de movimento e as luzes da casa acenderem por causa disso, por questões de segurança. Aqui no Brasil não é tanto e é isso que a gente entende que vai mudar com o barateamento da produção e a entrada de novos players e operadoras nisso. E de acordo com a Cloud Infographic, aí falando aqui do último número aqui, comparando as três principais verticais dentro do mercado de IoT, é esse mercado de home consumer, do usuário residencial, dos lares inteligentes, que vai ter o maior potencial de negócios em bilhões de dólares aí na próxima década, comparado com de cidades digitais, que é um tema que a gente também vem discutindo aqui ao longo do evento, e também de infraestrutura de construção como um todo, no gerenciamento de segurança e tudo que envolve processo de construção. Então, a gente vai focar mais nesse mercado aqui na conversa, nesse mercado de usuários residenciais. Então, o fato é que o mercado vai ser pulverizado. Isso aqui tudo são empresas que já existem, hoje já estão envolvidas nesse mercado. Infelizmente, não tem nenhuma empresa brasileira aqui. Não sei se tem algum brasileiro envolvido nisso aqui também ainda, que nem a gente teve no Facebook. Mas, de fato, é isso. O mercado já está acontecendo. A gente não vai conseguir controlar isso. E isso aqui para uma operadora hoje, principalmente nos Estados Unidos, é dado. já tem um serviço de OTT sendo trafegado em cima de lares e empresas inteligentes, e a operadora já não controla, e potencialmente não está fazendo dinheiro com isso, além das simples vendas de dados. E aí, falando sempre das geladeiras, lavadoras, câmeras, sensores, medidores a lâmpadas, o fato é que a produção vai crescer. Está só começando. Já está gigante, já cresceu muito rapidamente, e nem começou. Vai começar em 2020. 2020 e diante, de fato, que isso vai virar parte do cotidiano de cada um de nós. E o mais impressionante nesse mercado é o envolvimento das startups. As startups estão sendo muito incentivadas nos Estados Unidos. Não vou entrar no mérito de capacidade de inovação, capacidade de produção, capacidade de distribuição do mercado americano no frente ao mercado brasileiro, mas, de fato, tem muito dinheiro na mesa, sendo incentivado, e, de certa forma, facilmente, para essas startups no mercado americano. E, de novo, no Brasil, ainda não tem nenhuma. Esse é um desafio nosso aqui, como integrante dessa cadeia de valor, também de incentivar, para garantir que isso aconteça, porque, naturalmente, isso vai afetar a economia local monstruosamente nos próximos anos. E estão sendo criados, como a gente tem ouvido aí, dos grandes players, estão sendo criados vários caminhos para esse lado inteligente. Então, a gente vê a Apple patrocinando o HomeKit como plataforma de integração para o sistema operacional dela. Agora, o recém-lançamento do Apple Watch, já com alguma especulação de que o Apple Watch pode virar o controle remoto para esse ambiente inteligente, e menos até o telefone ou o tablet para isso. O Google fez uma série de aquisições recentemente. O Nest, como tendo sido a mais emblemática, por, teoricamente, ser um simples termostato. Então, por que o Google está entrando nessa? Então, já cria um pouco de ansiedade do tamanho que esse negócio pode ter nos próximos anos. E a Nest também já está patrocinando a abertura da plataforma dela com o intuito de transformar esse termostato dela no centro de todo esse ambiente do lado inteligente. Quer dizer, isso vai funcionar no Brasil? A gente precisa de termostato no norte do país? No sul do país, talvez, mas também está longe de ser comum hoje. Mas será que a Nest entraria no Brasil pensando numa fatia relevante do mercado que tem a demanda para isso só com o intuito desse simples termostato hoje virar a central desse lado inteligente? A Amazon também já entrou timidamente com o botão de compra, como eles simplificaram na explicação no lançamento comercial, que é o Dash para a Amazon Fresh, mas que, óbvio, que por trás disso é mais um controle remoto de mais um grande pleno do mercado que também não tem nada a ver com as operadoras que também podem entrar aqui no Brasil em algum momento. A Samsung também acelerando a entrada através de aquisições e as duas só no final do segundo semestre do ano passado com a SmartThings e a QuietSide. Uma das startups que é a FTTT, First This and That, captando facilmente recursos de VC estratégicos. Então, o dinheiro está fácil nos Estados Unidos, incentivo a isso. E ainda tem varejistas, a Staples, a Best Buy e a Target, também anunciando seus kits e seus modelos de negócio em torno de lares conectados. Grandes fabricantes de indústria, Bosch, GE, Philips, a própria Yale de fechadura também entrando fortemente nisso. E aí, players, obviamente, de chipset, Intel, Qualcomm, ARM, Freescale e a outra gigante do mercado, Cisco, BM, Logitech, Belkin e não para. Certamente amanhã já vai ter algum anúncio novo ou de algum novo player ou de algum desses players ou comprando uma startup ou já criando alguma plataforma nova de entrada no mercado. E a gente enxerga claramente, pegando o modelo da South Korea Telecom, que redes e parcerias são vitais. Para um mercado tão pulverizado e principalmente pulverizado por empresas iniciantes, startups disso, a gente precisa criar parcerias e redes para esse mercado dar certo. E as operadoras podem exercer um papel mais central nesse mercado de IoT e principalmente nesse segmento de usuário residencial, de cliente residencial. Então, a SK Telecom criou uma aliança na Coreia com fabricantes eletroeletrônicos locais. Obviamente, o nível também de produção de fabricantes locais na Coreia é bem diferente do fabricante eletroeletrônico do Brasil em termos de tecnologia, em termos de evolução do que já é hoje, independentemente de qualquer tipo de modelo de negócio sendo bem definido. mas fechou parceria com empresas de condicionador de ar, de válvulas de gás, de aquecedor de água, de fechaduras, iluminação, robôs de limpeza e roteador Wi-Fi como parte disso também. Esse é um modelo muito interessante que fomenta rapidamente o mercado local para definição de modelo de negócio, que une a experiência em serviço da operadora com a experiência em tecnologia, no caso da Coreia, desses fabricantes de eletroeletrônicos. Mas até o longo para ser percorrido lá fora, mesmo lá fora. Eu vou falar na sequência no Brasil. De fato, hoje o consumidor ainda não sabe para aquele que é online inteligente. Eu quero necessariamente que quando o meu despertador toque, minha máquina de café já comece a fazer café, mas se hoje, na verdade, eu estou atrasado e preciso pegar um avião. Não vou tomar café agora, estou atrasado, preciso ir. Então está longe disso acontecer num cotidiano, então os usuários estão se questionando, os consumidores americanos e europeus com mais avançados se questionam nisso. É para automatizar? É para ser divertido ter um lar automatizado? É para eu conseguir melhorar de fato a gestão da minha energia na minha residência? Tem também em grandes linhas alguns desafios tecnológicos como a ausência de um protocolo. Então, todos aqueles fabricantes não se falam. Hoje não tem nenhum padrão que de fato prevaleça para você criar um mesh entre os diferentes dispositivos para interoperar cada um desses dispositivos. Então é difícil, além de você escolher qual fabricante que tem o produto que vai te atender melhor, você vai se ver com 4, 5, 6, 10 diferentes fabricantes e nada disso vai se falar. Seu smartphone, seu tablet, seu controle remoto, vão ter 10 aplicativos diferentes, cada um para cada ambiente e dificilmente isso vai se falar no curto prazo. Mas é a corrida que os grandes players estão se envolvendo agora para responder. E os dispositivos ainda custam 5 vezes mais caros do que o dispositivo analógico burro, como exemplo do termostato que eu comentei que nos Estados Unidos hoje custa em média 50 dólares e o NEST custa quase 300 dólares. Então eu preciso mudar mesmo do meu termostato tradicional, no caso do ambiente americano, para um termostato conectado tal como o NEST. E tem ainda a grande questão dessa falta de interoperabilidade, dessa falta de protocolo padrão, que são as brechas de segurança e privacidade nisso. Quem é o responsável se o meu lar foi invadido por algum hacker? É uma pergunta muito difícil de responder. Se algum hacker invadir minha câmera e transmitir isso ao vivo na internet está todo mundo fora da minha rede de confiança. Então são questões ainda que estão freando, mas que eu não tenho dúvida que nos próximos 2, 3 anos vão estar respondidas por algum desses players. E no Brasil? De fato, é um potencial grande filão. Primeiro porque esse mercado não existia na versão analógica, o brasileiro está cada vez mais conectado, a penetração de smartphone aumenta cada vez mais, então de fato a gente tem potencial para ver isso crescer muito aqui. A gente colocou uma estimativa livre aqui, sem pensar em modelo de negócio, sem pensar nos tipos de dispositivos que podem estar presentes no mercado, mas colocamos uma estimativa do que a gente vê de usuários que podem consumir esse serviço de lar inteligente nos próximos anos. Mas para dizer que esse serviço não vai ser um produto da classe CDE nos próximos 10 anos aqui no Brasil, mas das classes A e B vai ser, e o número é significativo. Estamos falando de um mercado em potencial em termos de clientes, similar ao mercado de TV por assinatura, num período muito mais rápido do que foi a adoção de TV por assinatura nesses 20 anos aqui no país. Não só em termos de caixinhas, que agora não é só um set-box ou um gateway, e sim quantidade de caixas e aí dos diferentes preços, talvez com preços de entrada de 40 a 50 reais a um kit completo que chega a 400 reais, mas com barreiras de entrada bem menores comparando com o mercado de TV por assinatura no começo aqui na década de 90. E tem questões que a gente já conhece do desafio do mercado brasileiro como um todo. desafios de tributação na importação de dispositivos, se a gente não conseguir desenvolver fabricantes locais para isso, a regulação das certificações como um todo, inclusive para a entrada desses pequenos players, caso eles sejam a solução para o nosso mercado local, isso não deixa de ser uma barreira aqui diferenciada do mercado europeu e americano, a escassez de projetos por baixa disponibilidade de financiamento por capital de risco, e aqui falando especificamente desse ambiente de lara inteligente. a gente viu alguns números da FINEP de projetos maiores relacionados à IoT, mas aqui falando dessa vertical, a gente não tem certamente nenhum que se destaque no mercado nacional para esse ambiente de lara inteligente. Se tiver, fala que a gente vai querer fazer parceria com eles. Os varejistas aqui no Brasil têm muito menos maturidade na venda desse tipo de produto ou serviço, então os varejistas americanos estão muito mais preparados para entrar não só na cadeia de distribuição, mas também de prestação de serviço, como os exemplos que eu citei da Best Buy, Target e Staples nisso. Difícil imaginar no curto prazo uma Magazine Luiza, até mesmo uma Fast Shop entrando agressivamente nesse mercado e sabendo vender e se responsabilizar pelo tipo de serviço prestado num lar inteligente. E também o básico aqui de necessidade de tropicalização nessa gama de dispositivos. reforçando o exemplo do Neste aqui, que não necessariamente a gente vai querer um termostato em lares brasileiros. Como é que a Oi vem trabalhando nisso? A gente ao longo desses três anos a gente vem formando um ecossistema de inovação envolvendo startups de diversas incubadoras no Brasil, institutos de ciência e tecnologia, empresas líderes de mercado e o mundo acadêmico nisso. A gente já tem alguns casos, alguns projetos lançados nos últimos dois anos. De IoT especificamente a gente tem um de gestão de frota, mas que não é nem o que a gente considera IoT nesse cenário mais inovador aqui. Mas temos um de gestão de frota que foi desenvolvido como uma empresa incubada e diferente do modelo de parceria, essa empresa desenvolveu o produto para a Oi. Não é uma parceria que a Oi está fazendo de licenciamento, por exemplo, com essa startup. A Oi de fato é dona da propriedade intelectual da solução e a Oi está alavancando esse mercado em cima de uma solução própria e é esse modelo que a gente acredita que pode fazer vingar que pode vingar nesse mercado de IoT. Então descobrir cada vez mais nessa relação desse ecossistema as players relevantes que possam nos ajudar a fazer com que a gente tenha presença nesses dispositivos. E falando agora em mais três slides aqui, do que a gente enxerga de similaridade e diferença entre o mercado brasileiro e americano. Resumindo, no posicionamento do Brasil, como eu comentei, é classe AB, são moradores de casa principalmente, ambientes com famílias, ambientes com famílias, crianças, idosos e animais de estimação. O principal anseio das pessoas aqui no Brasil para esse ambiente de lar inteligente é o provimento de segurança e monitoramento e a materialização desse benefício começa por câmeras. Mesmo câmera aqui no Brasil ainda não é um ambiente comum para a gente colocar nem em casa e nem em apartamentos e é um bom começo aqui para esse mercado. E o desafio aqui é a gente definiu esse combo inicial entre sensores, câmeras e forma de operar isso que faça sucesso como serviço de entrada aqui no mercado. Sempre atendendo a necessidade do cliente, consideração de compra e as barreiras de adoção. E o que a gente viu que pode funcionar bem é sucessores de porta para enviando alertas ou disparando as câmeras automaticamente, as câmeras instaladas próximas às portas monitorando a entrada e saída, notificações automáticas em cima desse ambiente de uso e o envio dessas imagens até relevante em cima de streaming ao vivo também, não sendo como demanda para isso. E considerando aí os benefícios adicionais, quer dizer, não parar nisso, mas tendo uma solução que escale para você conseguir plugar outros medidores, outros sensores dentro de outras verticais de atuação nos lares, mas pensando sempre no contexto brasileiro. Se a gente pensar em automação, qual o nível de familiaridade tecnológica, mesmo que um lar de classe AB tenha em todo esse ambiente aqui que a gente está comentando? Qual a utilidade do termostato, como eu tenho citado bastante, no norte ou no sul? Falando de controle, quais são as normas de segurança pública, de regulação de relações trabalhistas e até relacionamento comunitário, por exemplo, para eu colocar entrada e saída de empregadas dentro da residência como um dos sensores ou como um dos medidores, fechaduras, portas e janelas. E na gestão de energia, por exemplo, que é um tema mais em voga, qual é a qualidade e disponibilidade da energia elétrica no país. Então, para concluir, a IoT para nós é uma oportunidade para as operadoras aumentarem o nível de confiança de clientes. Então, mais do que uma oportunidade também com enorme potencial de mercado, que a gente já está vendo lá fora, a gente acredita que vai acontecer aqui, para as operadoras é uma forma de a gente aumentar o nível de confiança que a gente tem com os nossos clientes atualmente em cima da prestação de serviços. Proposta de valor é relevante no Brasil, a segurança é a preocupação primária, redes e parcerias são fundamentais e a gente tem questões, de fato, principalmente de legislação, para a gente atacar para esse mercado poder começar. Senão, a gente de fato não vai conseguir entrar nas residências com tudo isso aqui que está acontecendo lá fora. Obrigado.